Eu sou o cara que critica o jogo P2W, mas tô jogando Clash Royale, mano. Foda, né, véi? Mas, o que que é? Sou um monte de jogo de estratégia, mano. Eu gosto de jogo de estratégia, elementos RPG ou totalmente RPG. Não faço, tá ligado? O que que se baseia meu deck? Meu deck se baseia em esqueleto, aí eu acho que é a coisa mais chatinha que eu já vi nesse jogo aqui. Você, tá ligado? Aí, ó, ganhei até esqueleto. É só falar, mano, viu? O mundo tá conspirando contra mim. A favor de mim agora. Eu posso soltar isso aqui pra nível 6. Nossa, tudo é 6, minha vida. Ó, se liga. Se liga, se liga. A única coisa que não é esqueleto aqui é o meu dragãozinho, tá ligado? Mas em breve a gente pode ganhar essa aqui, destruidor de muros. Eu quero que meu deck seja full esqueleto. Como sempre, véi. Como sempre, gente. Isso é como sempre. E nada de pôr jogo, nada de pôr dinheiro em jogo P2W, gente. É a coisa que eu recomendo. Não ponho dinheiro em coisas P2W. Cara, como eu vou saber qual carta... Ah, peraí. Ah, é uma carta comum essa aqui. Eu gosto de pôr... Ranged... Cartas Ranged comum. É plano. Ué, isso aqui é a mesma coisa de jogar Founder Destroyer. Eu só não tô jogando Founder Destroyer porque não dá pra pegar o pacote gratuito agora. E eu gosto só de coisa grátis, véi. Eu gosto de jogo, tipo assim, dá pra você pôr dinheiro... Pra pôr skin. Tipo Fortnite, que até... E League of Legends, que eu vou... League of Legends, eu gastei muito dinheiro em League of Legends. Ou eu compro o jogo todo, né, mano. Igual eu gasto... Não, eu tô com o jogo pra jogar. Mas eu fico jogando só jogo online, véi. Tô cheio de jogo pra jogar, mas eu só jogo jogo online. Se liga. Eu já tô desesperado. Ih, nunca critiquei. Nunca critiquei esse cara. Caralho, que porra é essa? Tá fazendo no meu deck. Ah, mano. Já vimos que... Que o bicho tá pegando, mas esse bicho sozinho aí não vai destruir. Eu quero ser atacativo. Olha isso, se liga. Que é? A gente vai ter que fazer uma fazenda nova. Esse jogo é muito mais difícil. Porque os cara investe mesmo. Colocar a bombinha aqui, ó. Eu acho que essa carta tá dando em ar, hein. Vamos pôr só na... Essa carta do Baban é um pouco roubada. Quanto mais esqueleto, melhor, véi. Eu nem sei, mano. Porque eu jogava numa conta, eu jogava direto. Tinha até os vídeos no canal, eu excluí os vídeos. Porque eu achava, sei lá. Mas hoje em dia eu tô todo fã desse pra tudo. Porque qualquer jogo que eu tô jogando, eu tô postando. Igual eu falei. Eu tava postando só vídeo de Minecraft, mas... Acessora, ah, eu posto de absoluto par. Eu posto isso. Só logo que não dá pra postar. Porque meu pessoal é uma merda. Mas espero que um dia eu possa trazer vídeos de PC e continuar recebendo três visualizações por vídeo. Amém. Ó, vamos lá. Eita. Lá vem o gravador, encheu o saco. Vamos direto no chefe aqui, ó. Foda-se. Os esqueletos são chatinhos demais, ó. Essa mulher aqui já dá dois... Não, mas não é tanque, ó. Cara, vai ser muito burro. Ó, o cara tá gastando muito... Ah, não, ele foi muito burro agora. Eu não sei quanta energia que bola de fogo gasta, mas deve ser muito, ó. É só ficar lançando... Aqui, ó, vou ganhar. Lápide. Caraca. Não tem como mandar um GGZ, não. Ó. Se liga, Clash Royale. Nunca. Não avalei o jogo com Pay2Win. Coleta a recompensa. Novo patamar. O jogo é bonitinho. Pena que é Pay2Win. Torre. Bola de fogo. Peraí, a torre é um esqueleto? Peraí, eu gostei. Gostei. Já vou tirar... Já vou tirar... Peraí, deixa eu me ligar nessa torre aqui. Meio, não importa aqui, ó. Melhorar já. Não quero nem ver o que ela faz. Maravilhoso. 9h50. Você tá esperando... Que eu jaque 5x esse jogo Pay2Win? Ah, eu ganhei muitos bobadeiros Vamos mais uma Se liga, se liga Boa sorte Já tô puto que esse cara mandou boa sorte Vamos ver o que essa coisa faz Vamos mandar goblins Se liga, se liga Só o básico Bombadeira, essa carta que eu tenho que upar Foda-se o resto Qualquer coisa, mano Qualquer coisa pra deixar meu bombardeiro vivo Eu gosto de boneco que atira de longe Aí, dois hits Manda um balão lá atrás Do jeito que eu gosto Bem lá atrás Se liga Se liga Olha aí, olha aí Que coisa da puta Nossa, meu amor Que desgraçado Nossa É básico Vai lá, chega pertinho Vai morrer Perdeu 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 já De novo, a bruxa aqui Mas ela vai pro lado esquerdo agora Foda-se Foda-se Pra esquerda, mano Vou perder por causa disso Nossa, meu magento Eu erro Nunca que eu me desse mais de 600 de dano em 3 segundos Nunca critiquei, velho Vai, vai Vai ruxar o ruxo também O ruxo também Só esqueleto Falou Ganhei Chega Vamos esperar o seu tipo de smartphone destroy voltar Olha por que eu tô com 290 esferas Esmeralda Eu não gasto Eu não gasto os negócios que é Patreon, velho Porra Libriano escolher A gente vai terminar o vídeo assim, velho Não vai escolher nenhum Falou Foda-se